Música Um moderno e confortável centro de especialidades odontológicas é a clínica Dr. Tanuri. Música Um consultório odontológico onde a estética e a saúde bucal estão em primeiro lugar. E você que assiste o Lente Aberta tem acompanhado toda semana, nós temos uma dica direto aqui do consultório do Dr. Rafael Tanuri, né, sobre a sua saúde bucal, que é muito importante nos dias de hoje. Nós vamos falar exatamente, né, sobre a substituição da dentadura por implantes, que nos dias de hoje é a melhor solução, não é, doutor? Com certeza, Dani. Os implantes veio para favorecer toda a população. Os que utilizam dentadura há muitos anos, com o passar do tempo, vai acontecendo uma perda de osso muito acentuada. Por isso que se troca a dentadura. Então, muitas pessoas ficam com a dentadura frouxa e tal, e vão em busca de um profissional para que faça a troca da dentadura. Nos dias de hoje, nós utilizamos os implantes porque, uma vez que os implantes estejam colocados na estrutura óssea, reestabelece a função do osso. Automaticamente, o osso volta à atividade dele. E o organismo reconhece que essa estrutura está sendo utilizada novamente. Então, estabiliza e minimiza a perda do osso que nós temos no céu da boca, naquela região... Vai ficando com a boca murcha, assim, né, também perdendo os ossos. Boca murcha, né, a linha de expressão vai afundando, né, a pessoa vai ficando... Nós temos um... Nós conhecemos como a abóbora da palatina, é aquela curva do céu da boca. A pessoa com o passar dos anos, você observa bem, essa curva vai ficando rasa, rasa, rasa. Por quê? Porque todo o rebordo foi comido com o passar dos anos. Para essa pessoa que perdeu muito osso, muito tecido ósseo, nós utilizamos o enxerto ósseo. Colocamos o enxerto, substituímos a área onde foi mais danificada com o passar dos anos e colocamos os pilares, que hoje é conhecido como os implantes. Em cima desses implantes são anexados dentes fixos sobre aquela estrutura, ocasionando um conforto maior para o paciente e dentes novos para o paciente, fixos, sem ter que ficar removendo para a limpeza. E após feito o implante, como que é a manutenção? A manutenção do implante é bem simples, Dani. Após a colocação do protocolo que nós anexamos os dentes ao implante, o paciente vai manter em consultas semestrais. Cada seis meses ele vem ao consultório, nós fazemos a higienização da peça, né, muitas vezes removemos a peça, higienizamos a peça e voltamos ela à posição que está em cima dos implantes. E orientamos os pacientes, a utilização de fio dental, a utilização de escova de dente, a utilização de um equipamento chamado Akerpik, que é um jato de ar que facilita a higienização desse tipo de protocolo. Certo. E? Anualmente? Anualmente ele vem duas vezes por ano no consultório, né? Muito confortável, prático e rápido as manutenções, né? Exatamente, gostei muito desse assunto. Ah, bacana, né? Obrigada, doutor. Eu agradeço. No próximo programa vamos falar do quê? Nós vamos falar de elementos unitários. Elementos unitários. Implantes para um dente, reposição de um dente. Então repete o site para quem tiver alguma dúvida, visitar o site. Nós estamos à disposição, o site é odontologiatanuri.com.br. Estamos à sua disposição. A gente volta então na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho